É, meus amigos, simplesmente tivemos um momento muito emocionante para Hendrick lá no Real Madrid e, cara, até o pai do Hendrick chorou na apresentação, é claro, né, do seu filho e Hendrick também nem se fala, né. É, rapaziada, simplesmente tivemos Raíssa Leal, né, como sempre aí, trazendo uma medalha para o Brasil, dessa vez não foi diferente, ela trouxe uma medalha de bronze lá na modalidade do skate. É, rapaziada, simplesmente tivemos a Rebeca Andrade se classificando em cinco finais na modalidade da ginástica. É, rapaziada, simplesmente tivemos o time do Milan divulgando a sua segunda camisa para a temporada e, cara, assim ficou a camiseta do Milan. Tivemos o William Lima ganhando a primeira medalha aí do Brasil, né, nas Olimpíadas, na modalidade de judô, ele chegou na final, não conseguiu ouro, mas conseguiu a medalha de prata. É, meus amigos, simplesmente tivemos a Larissa Pimenta ganhando a medalha de bronze para o Brasil na modalidade de judô lá nas Olimpíadas. Música Música Obrigado.